Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, fala oi aí. Oi. Então minha sobrinha, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer pão. A gente vai fazer um pão. Pão de liquidificador, né? Que não precisa. E pôr alvos. E também manteiga da vaca com leite. É, também manteiga da vaca com leite. Né? Então vamos lá. E agora virou água. Não virou água não, tia derreteu um pouco a manteiga, né? É, que derreteu. É. Tia vai pegar mais uma coisinha ali que a tia esqueceu de pegar. É, aqui derreteu a água do ovo. Aqui é o ovo que a tia já tirou da casca, né? Que tá aqui. É. Né? A tia vai pegar o óleo aqui, tá bom? Tá bom. E eu fico aqui conversando. Isso. Então pessoal, estou aqui com essa minha ajudante aqui, né? É. Esses ingredientes a gente vai pôr no liquidificador, tá? Aqui tem quatro ovos. É. Vamos pôr. É. Né? E tá? É. Peraí, primeiro vamos colocar uma caixinha dessas grandes aqui de leite condensado. Você vai pegar com a colher? Vou pegar com a colher, tá bom? Tá. Aí vamos pôr aqui. E se não vai me lavar minha mão todinha. Isso. Então pessoal, o liquidificador tá aqui. É que não dá pra ver, mas não está. Né? Ó. Colocar o... Nossa, tá crescendo muito rápido. Né? Tá aumentando de... É que eu estou misturando isso. Então pessoal, coloquei o leite condensado aqui no liquidificador. E agora Sofia, eu vou colocar o... O leite. O leite, né? É. O leite, vocês põem a mesma medida. Leite. A mesma medida da caixinha de leite condensado, tá? Peraí que a tia pega aí, tá bom? Você põe esse e eu põe o leite. Tá. O leite é morno, tá? Eu vou pôr esse. A tia coloca esse aqui primeiro, meu amor. Você vai pôr esse aí aqui. Tá. De primeiro a tia vai pôr esse aqui, ó. A manteiga, né? Então pessoal, a medida é uma... Você mede uma caixinha assim de óleo, né? Mas eu vou pôr metade de óleo e metade de manteiga. Manteiga ou margarina que você quiser, tá? É manteiga ou margarina. Ou margarina que você quiser, né? Metade do óleo. É do óleo. Eu derreti a margarina, né? A manteiga. Né? A manteiga da vaca. É, a manteiga da vaca. A manteiga da vaca que tá lá na madeira. É. Aqui eu vou colocar mais um pouco pra dar a caixinha de óleo, né? É, a caixinha de óleo. Pronto. E agora vamos pôr o... Isso, este pão. É, o fermento. Fala aqui. O fermento. E eu ponho esse. Toma esse. Tá, eu ponho esse. Você põe este. Põe primeiro você. Primeiro eu. Eu também. Né? Dois chás, sachezinhos, são de 10 gramas, são 20 gramas, né? Se vocês colocam dois, tá? E uma pitadinha de sal. Pitadinha de sal, é? É, uma pitadinha de sal. Pega aí, que eu gostei. Pega assim, pega aí, pega aí, que é malzinho. Põe aqui. Põe. Isso. Legal você. Muito bom, Sofia. É só um pouquinho de sal, né? Você fez não. É só o seu, só tá bom, tá? Então, agora vamos bater tudo aqui, né? É, pode ligar. Então, eu vou, é, pode, é... Eu vou, vou bater agora. Pode ligar, tá? Pessoal, inscreve no canal. E? Falou? Joinha. Deixa o seu joinha. E seus comentários também. É. Então, vamos lá? E fala, inscrito aqui no sininho. Ah, como é que é? Falei de novo? Clica aqui no sininho. Ah, clicar no sininho pra receber as notificações. É. Né? Então, aqui é um quilo de farinha de trigo. Eu vou pôr. O trigo da sua preferência. Muito. Pode pôr, pode pôr. Aqui tem um quilo, né? Vamos. É. Fala um quilo. Um quilo. Você só vai deixar um pouquinho pra untar a forma, né? Ah, pra pôr aqui. Esse aí não. A tia não vai pôr mais aqui dentro, não. Aqui já tá pronto, tá? Vou tirar só mais um pouquinho pra untar a forma, né? Sim. Derramando farinha de trigo. Então, abre um buraquinho aqui no meio. Deixa eu abrir um buraquinho. Fala. Nós não sabemos se o vejo vai sair bom. Fala aí. Não, se o vejo vai sair bom. Isso. Agora a tia vai colocar o líquido pra... Um... 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 Ó. O que é? Ó o líquido que a tia bateu, tá vendo? Agora tem que mexer, tá? Agora tem que mexer, né? Devagarzinho. Deixa eu derramar. Assim com a mão. Tum, 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 tum. Tchau, 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 tchau. Tum, tchau, tchau, tchau. A linha aqui em cima. Deixa eu misturar só. Aí, aí, custou. Agora... Agora só fazer um buraco. É, mistura mais. Ó. Pra você agora você. Não, cara aí, né? Então, vamos lá. Vamos misturar. Aqui, misturar tudo direitinho, né? É, tudo direitinho. Isso. E eu vou falar, aperta aqui no joinha. Aperta aqui no joinha. No joinha? Pra inscrever no canal. Ah, que bom. Pra inscrever no canal. Desenvolvimento. Né? E agora só vai ser no furacão. Vai ser no furacão? Vamos lá. Vamos lá. Mas isso aqui parece o fogo do furacão. Parece o fogo do furacão? É, mas não tem tubarão. Não, aqui não tem tubarão. Aqui vai sair pão, né? É. Vai sair um pão delicioso, fala. Quando a gente esperar o tempo, a gente vai ver o pão, o pão crescendo. Isso, a gente vai esperar o tempo pra o pão crescer, né? É, o pão crescer, mas ele vai vir lá gigante. Isso, vai virar gigante aqui no sol e aí vai ser gigante que vai entrar a cabeça do pão gigante lá no teto. Nossa, que pão gigante. Vai lá no teto? Aham, e quando ele esquecer, ele vai ficar lá no teto com a cabeça. É? Nossa, e ele acha que tem bobo, mas acha que ele come as formiguinhas. Aqui, deixa eu continuar mexendo aqui, pessoal. Não tem problema não, tá? Ele fica assim mesmo. Olha só, meu cabelo é com tracinha. É, tá lindo, né? É. Tá virando assim, tá virando assim. Então, pessoal, aqui eu vou continuar amassando, amassar com a mão mais um pouco e aí vou deixar descansar. Eu volto a mostrar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó como ficou, tá? Eu dei uma amassadinha nele. Uma amassadinha. Os ingredientes, né? Já misturei tudo. Agora aqui eu vou deixar descansar umas duas horas, no máximo, tá? É. E aí eu volto a mostrar pra vocês, a gente já vai passar... E vocês estão fazendo receita de pão também? Tá, todo mundo tá fazendo receita de pão, né? Aí eu vou deixar crescer e depois a gente volta para assar o pão, tá bom? É, eu vou... Então, pessoal, o pão já tá... Olha, já inchou, olha só. Olha só, pessoal. Nossa, eu tô acreditando muito. Eu tô até o pano, né? E deixa eu te falar. A tia untou as formas já, já tá untada. Já tá untada as formas. Eu untei as três formas, né? Dessa aqui. Vou fazer nessas daqui. Tá? Eu vou pegar. Eu falo a quatro vezes que eu quero. Aí eu vou pegando com a colher. Eu vou pegar com essa. Você quer pegar também? Uhum. Deixa a tia pegar uma aqui, só. Tá. Deixa a tia pegar, peraí. Tá. Pega, pega. Aqui, ó. Aí eu vou pegando assim, ó. Deixa a tia, deixa a tia pegar aqui. Vou colocando as bolinhas. Aí quando assar, depois que você for tirar, já sai separadinho. Aí fica parecendo, como é que fala, a rosquinha, né? Ó. Aí tira, vai. Tira aqui, pra tia. Aí, ajuda a tia, vai. Tira mais. Aí. Né? E aí, ela pega pra mim. É, ok, ó. Assim eu vou colocando as... E aí, ela... Pra eu terminar de colocar, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá bom? Vai, pega pra mim. Então, pessoal, o que eu já coloquei na forma... Olha só. Ó. Já tá aqui. Olha como eu coloquei, tá? Agora aqui é só pincelar com a gente. Aqui, ó. Pincelar essa forminha aqui pequenininha. Aqui, ó. E se essa outra aqui, são duas. Essa outra menor, tá? Agora aqui eu vou... Vou deixar ela crescer mais um pouco. E só pincelar com a gema, né? E vou colocar pra assar, tá? Então aí, eu mostro pra vocês a hora que eu pincelar, tá bom? Tá muito, tá lindo. Mas tá bom. Agora eu falo pro pessoal. Que dia vai terminar o vídeo sozinha, porque você vai embora, né? Pra sua casa. Fala pro pessoal. Eu vou embora pra minha casa, pessoal. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Aí depois eu volto pra pincelar os pães, tá? Deixa crescer mais um pouco. E só colocar pra assar e vamos ver o nosso pão como é que vai ficar. Então, pessoal. Aqui eu vou pincelar com o outro. Eu coloquei ele pra crescer de novo, tá? E agora eu vou pincelar ele. Aí eu vou pincelando. Deu. Deu três torno dessa. Duas grandes, essa menor. E deu essa pequenininha aqui, tá? Aí eu vou pincelar e colocar pra assar. Aí agora eu vou colocar no forno. Vou colocar duas formas aqui, que só cabem duas. Colocamos uma grande e uma pequena. Tá? E agora a hora que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso pão. Então, pessoal. Aqui nosso pão já ficou pronto, tá? Olha. Você deixa dourar só um pouquinho aí o pão já fica pronto, tá? Não deixa dourar, não que passa do ponto, né? Desenformar ele pra vocês verem. Deixa passarinho. E pode grudar. Isso. Ó. Se mesmo ele não escureceu de um lado. Vou virar ele. Ó. Que as outras falam aqui. Olha. Tá? Aí a gente já comemos uma já. Só tem... Só tem esse aqui agora. A gente comeu com... Aí você come com geleia. Até por sem... Sem nada também é bom. Né? Vou tirar um pedacinho aqui pra vocês verem. Ó. Bem fofinho. Então, como é que tá? Olha que bonitinho ficou o pão. Agora eu vou cortar ele pra saber... Como é que ele tá pra gente ver. Ele tá meio morno ainda. Não tá... Não tá frio ainda, não. Ó. Ó. Tá vendo? Tá um pedacinho aqui que a gente já até comeu já. Tá uma delícia, pessoal. Pode fazer. Ó. De tão fofinho que tá. Pode comer com geleia. Né? Ou manteiga mesmo, do seu jeito que você quiser. Até sem geleia mesmo. Sem manteiga também. Eu como eu que é gostoso. Ó. Ó. Então, pessoal, muito bom. Foi isso aí que eu vou mostrar pra vocês. Eu não fiz mais vídeo. Né? Porque eu não andava bem de saúde, né? Com tudo que aconteceu. Mas agora tem que ser em Deus que eu vou começar a fazer meus vídeos de novo. Né? Deus vai me dar força, né? Me dar coragem. Porque eu não tava tendo. Né? Então, da agora em diante, eu vou ficar postando meus vídeos pra vocês, tá? Vou pegar esse outro pedaço aqui pra tomar um café da manhã bem gostoso. Então, é isso aí, pessoal. A minha companheira que tava comigo já foi embora, meu sobrinha. Vocês continuam se inscrevendo. Se inscreve no meu canal. Deixe lá seu... Seu like, tá? E ative o sininho pra vocês receberem a notificação, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.